Olá, pessoal! Eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos continuar nosso curso de álgebra linear. Nesta aula, vamos começar a falar sobre determinantes. Vai ter algumas aulas ainda que a gente vai falar sobre esse tema. Nesta primeira aula, vamos falar de determinantes de ordem 1, 2 e 3. Perceba que eu só falei um número. Ordem 1, ordem 2 e ordem 3. Então, a gente já está esperando matrizes quadradas. Porque, de fato, determinantes só dá para calcular de matrizes quadradas. Então, a gente vai ver como calcula o determinante de uma matriz de ordem 1 por 1. Ordem 1, quadrada de ordem 1, de ordem 2 e de ordem 3. Nesta aula. Na aula que vem, a gente vai ver um método, que é o Teorema de Laplace. Como calcular o determinante de qualquer matriz. Aí, você pode pegar qualquer matriz quadrada. 3 por 3, 2 por 2, 4 por 4, 5 por 5, 10 por 10, 1000 por 1000. Qualquer matriz quadrada, o Teorema de Laplace consegue calcular o determinante. E aí, a gente vai finalizar com uma aula sobre propriedades de determinantes. Ok? Então, vamos começar. O que é o determinante? O determinante é um número real que a gente associa a cada matriz quadrada. Então, eu já até coloquei aqui em caixa alta. Quadrada. Eu só consigo calcular determinante de matriz quadrada. E cada matriz quadrada é associada com um número real que a gente vai chamar de determinante. E a gente vai aprender como calcular esse número real associado a cada matriz quadrada. Tudo bem? Vamos ver primeiro a representação. Então, a gente pode pegar uma matriz, a gente já viu, que eu posso pegar uma matriz e chamar de uma letra maiúscula, né? Por exemplo, A. E aí, eu vou colocar a tabela de valores, né? Por exemplo, eu abro um colchetão aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho a matriz 1, 2, 3, 4. E isso é como eu represento, a gente já viu, uma matriz, tá? Pelo nome dela, que é uma letra maiúscula. Eu posso colocar a ordem também, né? Por exemplo, A, 2 ou 2 por 2, né? Se for quadrado, eu não preciso colocar esse daqui, lembra? Eu só preciso falar que é a ordem 2. Eu já sei que é uma matriz quadrada de ordem 2 por 2, duas linhas, duas colunas. É assim que a gente representa a matriz. Quando a gente vai representar o determinante, Cuidado que, ó, a matriz é uma tabela de valores. O determinante é um número real, ok? Quando eu vou representar, eu posso chamar dessa forma. Tipo, determinante de A, igual eu coloquei aqui, ó, determinante de A. Se eu escrever desse jeito, é o quê? Determinante da matriz A é igual um número real. Eu posso colocar também, ó, dessa forma assim, ó, o nome da matriz, né? Dentro dessas duas linhas aí, verticais, paralelas. Ou eu posso colocar até a própria matriz, mas em vez de colocar o colchete, eu coloco essas linhas. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, ok? Perceba que aqui dentro tem a matriz, mas em vez de ser o colchete, tem dessas duas linhas retas, paralelas. Não tem esse fechadinho aqui. Nesse caso, quando eu escrever desse jeito, o que eu estou falando? Isso daqui vai ser o determinante da matriz, tá? É como eu vou representar, como que eu vou descrever o determinante da matriz. Pode ser desse jeito ou desse jeito. Então, cuidado. Se eu tiver com um colchete, quer dizer que é a matriz, é a tabela de valores. Se eu tiver desse jeito, quer dizer que é o número real, que é o determinante, associado àquela matriz, tá? Então, cuidado que isso daqui não é a matriz, é o determinante. E isso daqui é a, como a gente representa, uma matriz, tudo bem? Então, cuidado muito com isso. Se eu tiver o colchete, é a matriz, é a tabela de valores. Se eu tiver só essas linhas paralelas retas, já é um número real. Isso daqui é um número real, vai ser o determinante. Então, vamos começar vendo como eu calculo o determinante de uma matriz de ordem 1. Ou seja, ordem 1 é uma linha, uma coluna. Então, uma matriz A1, ou seja, uma matriz de ordem 1, tem uma linha e uma coluna. Ou seja, é composta por um elemento. Cuidado que eu não posso falar que essa matriz é um número real. Não é um número real. Essa é uma matriz composta por um número real, tudo bem? Essa matriz aqui não é um número real, entendeu a diferença? Uma coisa é o menos 8. O menos 8 é um número real. Isso daqui não é o menos 8, é uma matriz composta pelo elemento menos 8. Ou seja, é uma matriz que contém um número real menos 8, tudo bem? Não confunda, então, o número real com uma matriz 1 por 1, que é composta só por um número real. Como a gente calcula, então, o determinante de uma matriz de ordem 1? É o próprio elemento. Simples assim. Então, aqui está a matriz. A matriz A é o quê? É a matriz que é composta só pelo elemento, pelo número real menos 8. Qual que é o determinante dessa matriz A? O determinante dessa matriz A, ordem 1, é só pegar o próprio elemento. É o menos 8, tudo bem? Então, o determinante é o número real. O determinante é o menos 8. A matriz não é o menos 8. A matriz é uma tabela composta pelo menos 8, tudo bem? Outras formas que eu posso representar. Aqui está certo, pronto. O determinante é o próprio elemento, menos 8. Eu posso só colocar lá, ó, menos 8. Perceba que eu coloquei o nome da matriz e entre duas barras paralelas, né? Ou eu posso colocar aqui, ó, menos 8, tá? Aqui dá menos 8. Não confundir esse daqui com o módulo, né? Se eu pensasse em um módulo de um número, aí seria 8, tá? Mas nesse caso eu não estou pensando em módulo, estou pensando nesse símbolo para ser o determinante, tá? Então, no caso de 1 por 1, é melhor escrever desse jeito para você não confundir com o módulo. Mais 2 por 2, 3 por 3, dá para você escrever dessa forma, tudo bem? Então, de ordem 1, simples. Como que eu calculo o determinante de ordem 1? É o número que ele é composto, tá? Ah, eu tenho a matriz B. Quem que é a matriz B de ordem 1 por 1? É o 7, tá? Qual que é o determinante de B? É o 7, tá? Então, uma matriz de ordem 1 é composta só pelo 7, então o seu determinante vai ser o próprio número que ele é composto, 7. E quando eu tenho uma matriz de ordem 2, 2 por 2, né? Nesse caso aqui, olha, são uma matriz A de ordem 2, ó. Linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2, linha 2, coluna 1 e linha 2, coluna 2. É composto por esses elementos aqui. O determinante dessa matriz A vai ser o seguinte, ó. Perceba que eu posso escrever determinante de A ou eu posso colocar essas barras aqui e ir lá dentro a matriz. Nesse caso, seria o determinante dessa matriz. Como que eu faço? Eu pego o A1 e multiplico por A2, 2, que é exatamente a diagonal principal. Então, eu vou multiplicar os dois elementos da diagonal principal menos o A1, 2 vezes A2, 1. Ou seja, o produto da diagonal secundária. Então, aqui é o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Eu poderia falar de uma outra forma. Como a diagonal secundária está aqui, coloquei um menos na frente dela. No fundo, eu estou fazendo o quê? Eu estou trocando o sinal da diagonal secundária. Então, eu poderia pensar o quê? Eu faço o produto da diagonal principal e mantenho o sinal que ele deu. Esse mais aqui não quer dizer que vai ser mais. Quer dizer que eu vou manter o sinal. Tudo bem? E eu vou fazer o produto da diagonal secundária e eu vou trocar o sinal. Então, esse mais quer dizer que eu mantenho o sinal que deu nesse produto. E esse menos quer dizer o quê? Que eu vou multiplicar e colocar o menos na frente. Aí, se ficar menos com menos, fica mais. Se o produto for mais com esse menos, fica menos. Ou seja, esse menos vai, no fundo, trocar o sinal. Produto da diagonal principal, mantenho o sinal. Produto da diagonal secundária, troco o sinal. E eu somo os dois. Que é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, que eu pensar o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Percebe? Porque esse menos está justamente trocando o sinal da diagonal secundária. Vamos aqui. Eu tenho essa matriz A, 2 por 2, ordem 2, 3 menos 5, 2, 1. Como que eu calculo? Eu posso representar dessa forma. O determinante da matriz A vai ser o quê? O produto da diagonal principal, que é o 3 e 1, 3 vezes 1, menos o produto da diagonal secundária, que é menos 5 vezes 2. Tudo bem? 3 vezes 1, menos o menos 5 vezes 2. 3 vezes 1, 3. Menos 5 vezes 2, dá menos 10. Com esse menos, fica mais 10. Fica mais 10. 10 mais 3 dá 13. Esse é o determinante. Tudo bem? O determinante dessa matriz é 13. Outra forma que eu posso representar o determinante, em vez de escrever DET A, determinante A, eu poderia colocar assim, lembra? Se eu colocar desse jeito, quer dizer o quê? Isso daqui não é a matriz formada pelos elementos 3, menos 5, 2, 1. Isso daqui, desse jeito que eu estou representando, é o determinante da matriz 3, menos 5, 2, 1, que é igual a 13. Então, isso daqui é um número real, que é o 13, é o determinante. Isso daqui é uma matriz. Outra forma que eu falei que dava para pensar, seria o seguinte, olha só como que dá fácil também. Eu faço o produto da diagonal principal, 3 vezes 1 é 3. O produto da diagonal secundária, só que eu troco o sinal. Menos 5 vezes 2, dá menos 10. Troco o sinal, dá mais 10. Então, aqui deu mais, e aqui manteve o mais. Então, aqui deu mais, manteve. Aqui deu menos, troca. Porque o produto da diagonal secundária troca o sinal. 10 mais 3, dá 13. Essas são duas formas que eu posso pensar. Não confunda as duas formas. Uma é, produto da diagonal principal, menos o produto da diagonal secundária. Outra forma é, multiplica a diagonal principal, mantém o sinal, multiplica a diagonal secundária, troca o sinal, e somos dois. Eu estou falando isso porque justamente, no 3 por 3, a gente vai ver que o método é desse jeito. Então, cuidado. Esse método só funciona, do jeito que eu estou falando aqui, produto da diagonal principal, menos produto da diagonal secundária, para de ordem 2. De ordem 3, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Você vai ver. De ordem 3, é o seguinte. Eu tenho uma matriz quadrada de ordem 3. Aqui estão os elementos dessa matriz quadrada. O determinado vai ser o seguinte. Eu vou pegar o A11, o A22, o A33, que é exatamente aqui a diagonal principal, mais o A12, o A23, o A31, que é esse daqui, o A12, o A23, e multiplica aqui no A31, mais o A13, o A21, o A32. O A13, o A21, o A32, multiplicado. Isso daqui, perceba que é tudo mais. Então, não vai trocar o sinal. O sinal que der no produto fica. Perceba que aqui, a gente poderia até fazer uma distributiva desse menos. Se a gente faz uma distributiva desse menos, o que acontece? A gente vai mudar o sinal de todos esses produtos. Esses produtos aqui, por outro lado, olha só, é o A13, A22, A31, que é exatamente a diagonal secundária. O A12, o A21, o A33, o A12, o A21, vem para cá para o A33. E o A11, A23, A32. A11, A23 e A32, multiplicado. Perceba que esses que estão no sentido da diagonal secundária, a gente vai trocar o sinal justamente porque tem o menos na frente. Mas, professor, que enrolação? Vou ter que pensar tudo daqui, vem para cá, volta para lá. Não tem um jeito mais fácil? Sim, tem um jeito mais fácil. A gente vai ver agora como que calcula, que é pela regra de Sari. Regra de Sarros ou Sari, porque ele é um matemático francês. Como que a gente faz para calcular? Então, a gente vai calcular que é o determinante de A. Perceba que eu não poderia escrever o seguinte. Determinante, vou colocar aqui. Determinante A, desse jeito. Poderia escrever desse jeito aqui. E aqui, colchete? Não, porque isso daqui é a matriz. Eu não posso falar que o determinante de A é igual à matriz, tudo bem? Mas, do jeito que eu estou escrevendo aqui, posso? Posso, porque isso daqui é o quê? Como eu represento o determinante de A. Isso daqui também é como eu represento o determinante de A. Então, se eu tenho uma matriz de ordem 3 por 3, quadrada de ordem 3, como eu calculo o determinante por essa regra de Sari? Primeira coisa, eu pego as duas primeiras colunas e copio aqui do lado. Eu vou pegar o A1, A21, A31, copiei aqui do lado e os elementos da segunda coluna. Copiei a primeira coluna e a segunda coluna. Agora, o que eu faço? Eu pego a diagonal principal, multiplico os elementos da diagonal principal e mantenho o sinal. Esse mais quer dizer que vai manter o sinal, não que vai ficar mais. E mantenho o sinal. E as diagonais que estão no sentido da principal, eu também multiplico, mantendo o sinal. Eu vou multiplicar esses três, manter o sinal. Multiplicar esses três, manter o sinal. Tudo bem? Já por outro lado, na diagonal secundária, eu vou pegar, multiplicar a diagonal secundária, só que no final eu vou trocar o sinal. Se deu mais nesse produto final, eu vou colocar menos. Se deu menos nesse produto final, eu vou colocar mais. Justamente porque tem o menos trocando o sinal lá na fórmula que a gente acabou de ver. E as outras diagonais que estão no sentido da secundária, eu também multiplico, só que eu troco no sinal no final. Tudo bem? Vamos pegar um exemplo aqui. Tem essa matriz A. Como calculo esse determinante? Primeiro, eu vou pegar e copiar as duas primeiras colunas. 3 menos 1, 2 é a primeira coluna. Eu copio aqui. Qual é a outra coluna que eu vou copiar? A segunda, que é 1, 1, 3. Agora, o que eu faço? Eu pego a diagonal principal, que é essa daqui, multiplico e mantenho o sinal que der. Então, 3 vezes 1 dá 3, vezes 5 dá 15. Deu mais 15, né? Mantenho mais 15. Mantenho mais 15. Aqui, 1 vezes 4. Agora, essa outra. Outra, no sentido da principal, multiplico e também mantenho o sinal. Se der negativo, eu deixo negativo. Se der positivo, eu deixo positivo. 1 vezes 4 dá 4, vezes 2 dá mais 8. Mantenho o sinal. Mais 8. E essa última aqui, diagonal, no sentido da principal, também multiplico e mantenho o sinal. 0 vezes menos 1 dá 0, vezes 3 dá 0. Então, no caso aqui, deu 0. Tudo bem? Mas vamos supor que aqui fosse 1. Se aqui fosse 1, seria 1 vezes menos 1 dá menos 1, vezes 3 dá menos 3. Ficaria menos 3, tá? Não trocaria o sinal. Mas, no caso, eu tenho um 0. Multiplicar por 0 dá 0. Aí, o sinal não tem 0. Mais 0 ou menos 0. Agora, por outro lado, na diagonal secundária, e as diagonais que estão no sentido da secundária, eu multiplico, só que no final eu troco o sinal. No caso aqui, tem um 0. Se aparecer um 0, já deu 0 o produto, né? 0 vezes 1 dá 0, vezes 2 dá 0. Então, aqui deu 0. Outra diagonal aqui, no sentido da secundária. Multiplique e troco o sinal. 3 vezes 4 dá 12. 12 vezes 3 dá 12. 24, 36, né? Tá certo? 3 vezes 9, 3 vezes 3 é 9. 9, 18, 36. Tá 36. 36 positivo, só que ele está no sentido da diagonal secundária. O que eu faço? Eu troco o sinal. Fica menos 36, tudo bem? E agora, essa última diagonal que também está no sentido da secundária. Então, eu também vou trocar o sinal. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Vezes 5 dá menos 5. Resultado final do produto? Menos 5. Ele está no sentido da diagonal secundária? Tá. O que eu vou fazer? Trocar o sinal. Então, vai dar mais 5, que é o menos 5 trocado o sinal. Agora, é só somar todos esses valores. Então, o determinante de A, eu vou só somar porque justamente os que eram para trocar o sinal, que eram menos, eu já troquei o sinal. Por isso que agora eu somo todo mundo. Então, vai ficar 0 menos 36, mais 5, mais 15, mais 8, mais 0. Então, o determinante de A, o 0 não faz diferença, né? 5 mais 15 dá 20, mais 8 dá 28. Se eu tenho 28, eu estou devendo 36, eu fico devendo 8, né? Então, vai dar menos 8. Mas, professor, o determinante pode ser menos 8? Ó, não tem problema. Como eu falei, o determinante é um número real. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero, tá? Nessa aula, então, a gente viu como calcular o determinante de uma matriz de ordem 1, que tem um método específico só para de ordem 1, de ordem 2, que tem um método específico só vale para de ordem 2, e esse de Sahi, que só vale de ordem 3. Na próxima aula, a gente vai aprender o método Teorema de Laplace, que é como calcular o determinante de uma matriz de qualquer ordem, incluindo de 1, 2 e 3, e posteriormente, né? Matriz quadrada, lembrando, de qualquer, e superior também, de qualquer ordem, 4, 5, 6, ok? Mas, antes de terminar a aula, vamos ver só o que é uma matriz singular. É o seguinte, ó, uma matriz é singular, se somente se o determinante é nulo. Ou seja, se o determinante é zero, a matriz é singular. Se o determinante é diferente de zero, é não singular, tudo bem? Simples assim. É zero, ó, o determinante é nulo, o determinante é nulo, a matriz é singular. Se for diferente de zero, quer dizer que é não singular. Vamos calcular o determinante aqui dessas duas matrizes, e ver se ela é singular ou não, tudo bem? Opa, vamos lá. Determinante dessa matriz A, vamos lá. O produto da diagonal principal, 2 vezes 5, que dá 10, menos o produto da diagonal secundária, 3 vezes 4 dá 12. 10 menos 12 dá menos 2. Determinante deu zero? Não deu zero, ou seja, A é uma matriz não singular, não singular, ok? Ou, muitas vezes, algumas pessoas também dizem que é uma matriz regular, tá? Não singular, seria uma matriz regular. Presta atenção aqui, só uma coisa, ó. Aqui eu não dobrei, essa linha aqui, 2 e 3. O 2 não dobrou para essa linha? 4. Imagina que esse 3 dobrasse aqui. O 2 dobrou, virou 4. Esse 3 dobrou, virou 6. Se aqui fosse 6, perceba que aqui ficaria 2 vezes 6, que daria 12. 12 menos 12 seria o determinante de zero, ok? Então, uma das propriedades que a gente vai ver, ó, se uma linha for múltiplo de outra linha, o determinante vai ser nulo, vai ser zero, tudo bem? Nesse caso, não foi zero porque, justamente, aqui não dobrou, tudo bem? É uma das formas do determinante ser zero. Se uma linha é múltiplo da outra, ou seja, o dobro, triplo, quádruplo, tá? Ou metade, um terço, se você multiplicar, pegar uma linha inteira e multiplicar pelo mesmo número real todos os elementos e der outra linha, tá? Ele vai ser, o determinante vai ser zero. Essa matriz B, vamos calcular essa matriz B. Primeiro, eu vou copiar essas duas primeiras, porque agora é regra de Sari, né? Colunas, 3 por 3. Aí, eu vou pegar a diagonal principal, multiplicar e manter o sinal. Mas, perceba que nessa diagonal principal tem um zero, vai zerar. Nessa diagonal principal tem um zero, vai zerar. Nessa diagonal principal tem um zero, vai zerar. A diagonal secundária, eu também multiplico, só que eu troco sinal. Só que perceba que nessa diagonal secundária tem zero, nessa diagonal tem zero, nessa diagonal tem zero. Zerou tudo. Então, o determinante dessa matriz B é zero. Determinante nulo zero quer dizer que B é uma matriz singular, tá? Simples assim. Aí, é o seguinte, por que eu preciso saber se a matriz é singular ou não? Porque, às vezes, para mim saber se a matriz vai ter inverso ou não, a gente vai vendo nesse curso como calcular a matriz inversa. A gente pode calcular o determinante, tá? Se o determinante de uma matriz for zero, ou seja, se a matriz for singular, ela não vai ser inversível. Se o determinante for diferente de zero, ela for não singular, ela vai ter inversa, tá? Determinante serve também, por exemplo, para calcular resolução de sistemas lineares. A gente consegue resolver alguns sistemas lineares usando, que é pela regra de Cramer, usando justamente o determinante de uma matriz, tá? Só presta atenção aqui, ó, que esse daqui zerou justamente porque eu tinha uma coluna toda zero. Se eu tenho uma coluna toda zero, ou uma linha toda zero de uma matriz quadrada, o seu determinante, com certeza, vai ser zero. Mas a gente vai ver isso daí de novo, mais para frente. Espero que tenham gostado dessa aula. Não perca a próxima aula do Teorema de Laplace, onde a gente vai aprender a calcular o determinante de qualquer matriz quadrada. Abraços e bons estudos a todos! E aí E aí